Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou otimamente bem porque ontem a gente completou 5 mil inscritos aqui no nosso canal Curiosidades Femininas e eu acordei assim num astral maravilhoso, super bem porque graças a você que tá aí do outro lado, nós conseguimos chegar. Se o nosso canal Curiosidades Femininas chegou a 5 mil inscritos foi graças a você e a minha gratidão é eterna conforme eu fiz no vídeo de ontem e para quem viu o vídeo que eu postei ontem, agradecendo os 5 mil inscritos, viu lá porque sabe que hoje eu prometi fazer um vídeo esclarecendo as dúvidas de você, meu amigo, minha amiga que está do outro lado dúvidas que ficaram ainda sobre a forma de tomar o piscílio e o colágeno. Gente, hoje eu não vou fazer o vídeo de novo mostrando como é que se faz a ingestão do piscílio e do colágeno porque já são quase meio dia eu levantei de manhã, já usei o meu colágeno, já usei o meu piscílio, já tomei meu café da manhã tomei meu banho, enfim, agora eu vou almoçar, então já foi feito isso, já tá aí os vídeos, já fiz dois vídeos de como tomar piscílio e mais dois de como tomar o colágeno. Então eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações para quem ainda não viu, que tiver vendo esse vídeo pela primeira vez, eu vou deixar o link aqui dos quatro vídeos dois de colágeno e dois do piscílio, para que vocês possam estar vendo. E para quem já viu e ficaram dúvidas, gente eu tô aqui hoje é para isso, é para esclarecer as dúvidas, porque eu não consigo comentar, responder lá nos comentários dos vídeos porque o YouTube acaba que manda várias perguntas de todos os vídeos tudo junto então eu não consigo responder lá, porque eu acho que vocês não vão ver para quem tem me chamado lá no meu Instagram, que é claudiacordeiro35 tem muita gente que me segue por lá e tem me pedido as informações, né, sobre as dúvidas que ficaram lá no direct eu já tô respondendo por lá, porque é muito mais fácil agora, ou na página também, tem gente que vai lá na minha página no Facebook que é claudiacordeiro35 também e vai na página e me pergunta, então lá eu respondo, certo? lá tem muita coisa legal, assim como tem no Insta, então se você quiser me seguir o nome dos dois é a mesma coisa, claudiacordeiro35 e aqui no canal nos comentários, infelizmente não consigo responder a todas eu faço o possível, respondo bastante gente, mas todo mundo não tá conseguindo responder então foi por isso que eu decidi copiar lá, né, as dúvidas que eu achei, assim, de maior relevância e trouxe aqui hoje, nesse vídeo, explicativo, que é só para estar respondendo as dúvidas que ficaram ok? se você ainda não viu os vídeos de como ingerir colágeno e piscílio é só você descer aqui embaixo desse vídeo, no box de informações vai estar linkado os quatro links dos quatro vídeos que são dois do piscílio e dois do colágeno, ok? para você que está chegando agora, eu peço que se inscreva no meu canal gente, que eu tenho certeza que você vai gostar muito compartilhe com os amigos essas dicas, porque são dicas naturais eu jamais vou trazer dicas aqui que não é de produto natural e emagrece, funciona, melhora no funcionamento do intestino o colágeno também é excelente para a elasticidade da pele para dores nas juntas, nos ossos, nos nervos então, gente, são dicas naturais, coisa que não vai fazer mal para ninguém porque é produto natural, certo? mas ainda assim, mesmo sendo natural, mesmo tendo já feito dois vídeos ficaram algumas dúvidas e eu estou hoje aqui para respondê-las, ok? então vamos lá, gente, eu vou ler as perguntas que ficaram lá as que eu achei de maior relevância se eu esqueci alguma, me perdoe depois vocês vão lá no meu Instagram Claudio Cordeiro 35, me mandam lá no direct a pergunta que eu respondo por lá, que é bem mais fácil ela vem direto para mim, entendeu? então vamos lá, gente me perguntaram se quem tem gastrite pode tomar o psílio gente, eu vou ser muito clara para vocês muito clara mesmo prestem bastante atenção tem muita gente indo nos comentários dos vídeos que eu fiz do psílio e dizendo que não precisa dissolver a fibra dizendo que eu estou postando receita errada que eu estou postando da maneira errada de ingerir o psílio gente, eu jamais faria isso com você porque eu tenho respeito pela sua pessoa se eu coloquei lá que é preciso dissolver a fibra do psílio é porque é preciso dissolver a fibra do psílio claro, se você não tem problema nenhum estomacal não tem nenhum problema intestinal não tem nenhum problema de nada não tem intestino preso, não tem nada você não precisa dissolver você pega o seu psílio aliás, você não é que você não precisa dissolver você não precisa esperar ele engrossar e virar aquela gelatina me perdoe eu não me expressei bem o que eu estou dizendo é o seguinte dissolver, você tem que pôr em um líquido para você poder ingerir senão você não vai conseguir ingerir porém, gente quem tem gastrite quem tem problema de intestino preso ou algo do tipo de verticulite enfim, várias coisas que podem ter gente, você que tem isso precisa tomar o psílio dissolvido em algum líquido certo? mas você tem que esperar a fibra inchar sim tem que esperar sim porque se você tomar o psílio do jeito que ele vem que é uma farinha assim bem dura certo? e você tomar ele sem esperar ele inchar ele crescer ele se tornar uma gelatina poderá muito provavelmente poderá dar uma dor horrível no seu estômago tipo a dor da gastrite enfim vai só piorar em vez de melhorar não vai funcionar o intestino porque a fibra dura ela só vai ressecar as fezes e vai fazer com que você tenha dor no estômago então a dica é como eu coloquei lá no vídeo gente do canal você tem que pegar o psílio e dissolver ele em líquido em nenhum lugar do mundo está escrito que o psílio tem que ser tomado somente com limão ok? tem falado muito isso eu falei que particularmente eu Cláudia eu tomo o psílio dissolvido e espero a fibra inchar na água com limão por quê? porque o limão atua no emagrecimento e é o objetivo que eu quero que é emagrecer mas você pode estar dissolvendo essa fibra esperando ela inchar dobrar triplicar de tamanho até 30 vezes ele aumenta do tamanho certo? então vai ficar uma gelatina mesmo você pode pôr no leite na vitamina no suco de laranja de limão de qualquer coisa que você quiser mas não ponha na comida como farinha porque o psílio é uma fibra que precisa de crescer você tem que dissolver em algum produto líquido em algum líquido qual seja ele qual for não tem problema mas você tem que esperar ele inchar sim dobrar de tamanho sim virar uma gelatina sim e aí você ingere ele e depois durante o resto de dia minha amiga meu amigo tome água muita água água é o essencial para fazer com que essa fibra traga em você o efeito esperado ok? que é o funcionamento do intestino se a ansiedade da fome e o emagrecimento ok? aliás para o emagrecimento você tem que tomar com o limão agora se você só quer que seu intestino funcione então você toma com o que você quiser deixe que você espere a fibra inchar caso você tenha problema no intestino ou no estômago acho que eu fui claro agora né gente? então é isso não vão se guiar pelos comentários porque esse que eu estou falando para você foi muito estudado muito pesquisado passado por nutricionista ok? me perguntaram também gente estou abaixando aqui que eu estou olhando que estou riscando se vai soltar o intestino não não vai soltar o intestino ele vai regular o intestino então você não correrá o risco de ter uma diarreia nem nada do tipo se você está com o intestino preso já há vários dias e tomou o psílio hoje está vendo o vídeo hoje ouvi o vídeo de que eu postei foi lá correndo comprou a fibra e tomou aí esperou o dia inteiro até no outro dia ah! esse negócio não faz efeito comigo não fez o intestino não funcionou gente não é assim calma você tem que esperar se está preso se as fezes estão ressecadas você vai ter que tomar uns 3, 4, 5 dias até você conseguir amolecer as fezes porém depois que acontecer isso o seu intestino vai se regularizar com o uso contínuo tem que ser todo dia não adianta você tomar hoje pular 3 dias tomar mais um pular mais dois é todo dia gente é uma coisa que você tem que usar todos os dias se você quiser ter o intestino regulado e se você quiser emagrecer você vai aliar ao limão mas não vai correr o risco de diarreia ok? então está explicado mais esse ponto me perguntaram o nome correto da fibra e onde compra nome correto Psyllium gente está aí no nome do vídeo no título do vídeo está aí o nome é Psyllium e você vai encontrar em lojas de produtos naturais onde vende chá onde vende folhas essas coisas naturais gente farmácia você até encontra mas em cápsula certo? e eu não vou falar nada sobre cápsula porque eu aprendi a tomar ele em natura na fibra do jeito que vem eu compro por gramas numa loja que vende produtos naturais eu compro em gramas e eu não aconselho cápsula para ninguém não aconselho porque a menina de solista disse pra mim que não faz o mesmo efeito do que o natural ok? se você quiser tomar em cápsula é uma opção sua se você disse pra mim aqui que você não consegue ingerir porque acha ruim que ele engrossa na boca é uma opção sua a decisão vai ficar por sua conta porém gente eu quero deixar claro se você não obter o resultado que eu obtive eu não vou me responsabilizar por isso porque o vídeo que eu postei os dois vídeos que eu postei eu faço a ingestão e eu ensino vocês a tomar ele in natura dissolvido em limão no meu caso você pode dissolver em qualquer outro líquido e esperar engrossar não aconselho ninguém tomar em cápsula mas se você quiser fique à sua vontade tomara que dê certo pra você mas eu não indico e não responsabilizo certo? eu falo pra você do jeito que eu tomei eu vi os resultados em mim cápsula eu já não posso garantir ok? vamos lá outra pessoa me perguntou se pode tomar estando grávida sim você está grávida você pode tomar sim é um produto natural ele não vai causar mal nenhum para o seu bebê como se você estivesse comendo uma farinha de mandioca uma farinha de milho qualquer coisa qualquer outra fibra gente aveia é como se fosse isso então o psílio natural apesar de não ser uma coisa muito conhecida um nome todo mundo sabe conhece já ouviu falar mas o psílio não tem nada de artificial não vai prejudicar em nada a sua gravidez nem o seu corpo nem o seu bebê certo? então você que está grávida até as grávidas correm mesmo acontece muito de correr esse problema de ter o destino preso até porque o bebê vai apertando lá dentro apertando os órgãos lá dentro e vai comprimir então dificulta mesmo eu já tive grávida três vezes eu sei muito bem como é isso então pra você que está grávida pode tomar sim tome tranquilamente dissolva no líquido espere a fibra crescer virar uma gelatina e pode tomar tranquilamente que não vai dar nada errado ok? eu garanto pra você é... outra coisa gente eu posso tomar ele em casa isso eu já falei não aconselho eu não tomei não conheço ninguém que tomou e tenha dado certo ok? a minha dica o que eu passo aqui é pra você tomar ele em natura dissolvido em um líquido é esperar a fibra inchar se você quer tomar em cápsula eu volto a repetir eu não garanto que vai dar certo espero muito que dê mas eu não garanto isso ok? tá respondido então é... porque eu não conheço o resultado de cápsula do piscílio outras coisas eu já tomei em cápsula mas o piscílio não e a minha nutricionista me disse que não é aconselhável porque a gente encontra ele em natura e muito mais barato gente olha pra ser sincero aqui na minha cidade é R$ 79,90 o quilo eu compro aqui 100 gramas dá pro mês inteiro então eu pago R$ 7,90 100 gramas se você for comprar um frasquinho daqueles que vem as capas eu não sei acredito que vai ser mais de 30 40, 50 reais com 60 comprimidos então o custo-benefício dele em natura é muito maior então a minha indicação aqui é pro natural certo? se você quiser tomar em cápsula eu não vou garantir que você vai ter o mesmo resultado ok? tá respondido então essa pergunta também outra pergunta eu tomo anticoncepcional posso tomar o piscílio? sim você toma anticoncepcional? pode tomar o piscílio? sim porque ele não vai atrapalhar em nada porque ele não é um remédio ele é uma fibra natural que não vai causar diarreia gente porque o risco do anticoncepcional falhar é quando você tá tomando de repente dá uma virose aí você começa a vomitar e ter diarreia junto então você engoliu o anticoncepcional e passou direto foi embora ou pelo vômito ou pelo intestino é onde que pode falhar mas o piscílio não causa diarreia em ninguém se você tomar a medida que eu coloquei lá no vídeo que é uma colher dissolvida em água leite, suco enfim eu tomo no limão com água mas você pode tomar no que você quiser mas uma colher só por dia não vai te dar diarreia portanto não vai atrapalhar não vai jogar o seu anticoncepcional que você tomou fora pelo intestino ok? então quem tá aí tomando anticoncepcional pode fazer o uso tranquilamente ok? outra dúvida gente é ah eu tomo outros medicamentos como que eu faço na parte da manhã eu tomo outros medicamentos acredito que seja pra pressão alta diabetes você perguntou mas não especificou gente é muito simples você vai tomar o seu medicamento normalmente ah mas eu tenho que tomar o medicamento em jejum beleza então gente mistura lá o piscílio na água no suco bate uma vitamina no liquidificador espere ele engrossar um pouquinho e toma o piscílio já pronto com o seu medicamento se você não conseguir engolir porque ele encorpa um pouco na boca e dependendo do medicamento às vezes é um comprimidão grandão eu também tenho muita dificuldade de tomar tome com água o seu comprimido certo? em jejum em seguida tome o piscílio ou colágeno é simples gente não vai mudar não vai alterar em nada a medicação que você toma continue com a sua medicação esse outro tanto o piscílio como o colágeno são produtos naturais tem que ser tomado em jejum mas você pode tomar pílula agora acabou de engolir a pílula prepara o piscílio primeiro colágeno primeiro aí ou seja ou os dois se você for tomar os dois prepara ele primeiro tome os seus medicamentos com água com leite da forma que você estiver acostumado a tomar e em seguida manda pra dentro certo? é tudo em jejum vai cair tudo junto dentro do estômago não vai alterar em nada o medicamento que você usa por favor gente não pare de tomar o medicamento que eu não sei qual o seu problema de saúde mas você pode muito bem fazer a ingestão junto ali dentro de 5 minutos eu te garanto que você já tomou o seu remédio tomou a sua fibra que é o colágeno ou o piscílio junto e vai estar caindo tudo junto no estômago em jejum ok? tá respondido mais essa pergunta é... me disseram lá nos comentários que eu não posso guardar o limão que o limão estraga gente eu não guardo limão eu tomo com limão porque eu quero acelerar o processo de emagrecimento então o que eu faço eu levanto de manhã vou primeiramente na minha cozinha coloco a água pra ferver pra fazer o meu café aí eu vou ao banheiro escovo os dentes faço xixi volto lavo as mãos tudo volto pra cozinha enquanto eu tô preparando ainda o café eu já extremo o limão ali meio limão misturo o meu colágeno e tomo certo? tomo o colágeno aí eu vou boto o café na garrafa lavo a loucinha ali do café é só do café mesmo que eu sujei e aí eu espero mais ou menos meia hora por aí porque eu estou quando a gente ingere o limão em jejum eu fico um pouquinho assim meio enjoado até porque eu tomo colágeno primeiro deixa assim é assim cai muito legal assim não é que é ruim é porque a gente toma um pouquinho enjoado daí eu espero uns minutos é o tempo de eu preparar o café pra minha filha e ela sai pra escola e eu vou pegar outra metade do meu limão espremo e tomo o psílio então o meu limão gente que eu parto eu não deixo ele o dia inteiro na geladeira é questão do máximo meia hora que eu coloco eu corto o limão ali na hora então eu uso a metade com o psílio na hora no momento em que eu estou fazendo o meu café aí eu pego corto um pedaço daquele plástico eu filmo puxo lá e corto envolvo o limão naquilo põe na geladeira é o tempo de eu preparar o café acordar minha menina pra ir pra escola quando ela sai pra ir pra aula eu vou na geladeira pego aquele limão desenrolo ele do plástico filme e já preparo o psílio e tomo então gente claro eu sei muito bem se você deixar o limão na geladeira ele vai estragar vai contaminar vai pegar bactérias de outros alimentos mas isso se você deixar o limão lá o dia inteiro chocando na geladeira o meu fica 30 minutos 40 minutos no máximo mas ele está também envolto num plástico filme que aquilo protege o alimento certo? então não tem essa de deixar limão na geladeira que vai estragar não a não ser que você deixe um dia pro outro ou deixe várias horas ok? deixando o limão ali meia hora 40 minutos envolvido em plástico filme não tem problema nenhum ok? tá respondida mais essa pergunta outra pergunta que eu acho que eu até já respondi você toma o jejum antes ou depois do café da manhã? jejum já diz tudo jejum é jejum então é antes do café da manhã certo? acordou lá se você toma o colágeno toma o colágeno primeiro espera 20 minutos 30 minutos já toma o seu piscílio aí depois que tomou você vai tomar o café da manhã porque essa fibra tem que atuar no organismo em jejum então tem que ser tomado antes do café da manhã quantas vezes ao dia? gente uma única vez ao dia em jejum conforme foi explicado nos 4 vídeos que eu fiz certo? é só uma vez ao dia em jejum ah mas o meu médico disse a minha nutricionista disse fulano disse tem que tomar de manhã e à noite eu desconheço essa receita tô falando aqui por mim pelo que eu postei pelo que eu fiquei sabendo pela minha nutrimi passou uma vez ao dia na parte da manhã em jejum certo? essa é a maneira que eu tomo e essa é a maneira que fez os resultados acontecerem no meu corpo ok? precisa dissolver? sim como eu disse lá no início precisa dissolver? sim até porque esse vídeo eu faço abrangendo um número de pessoas imensas eu não sei quem é que tá aí do outro lado que tá me ouvindo então precisa dissolver sim porque eu não sei se você tem gastrite se você tem diverticulite se você tem intestino preso se você não dissolver você vai ter dor de estômago você vai prender mais ainda o seu intestino então precisa dissolver sim tá? respondido aqui legal eu escrevi não tô conseguindo não gente eu acho que é só isso mesmo tá? todas as perguntas respondidas certo? acho que se alguém mais perguntou mais alguma coisa e eu não vi não achei isso de tanta relevância eu até já respondi pra outra pessoa eu vi que você perguntou de novo me perdoe as perguntas mais relevantes eu anotei aqui nesse papel e tô respondendo aqui pra vocês nesse vídeo se ainda ficou alguma dúvida eu peço a você que vá lá na minha página do facebook que é claudiacordeiro35 me faça a pergunta por lá ou então você vá lá no meu instagram que também é claudiacordeiro35 e me siga e faça a pergunta lá no meu direct que eu vou estar respondendo bem especificamente pra você porque nos comentários do facebook gente realmente é praticamente impossível porque são muitas perguntas por ali não tô conseguindo responder certo então gente conforme eu expliquei nos dois vídeos do colágeno e nos dois vídeos do oficínio é daquela forma que tem que tomar eu não quero ser aqui a dona da verdade de nada porém é da forma que está lá nos vídeos é da forma que tá nos vídeos que eu tomei é da forma que tá no vídeo que eu tomei que eu passei pra você e é desta forma que eu consegui o resultado que eu obtive que eu queria tanto que foi o emagrecimento não vou me responsabilizar se você quiser tomar em cápsulas se você quiser tomar duas vezes ao dia se você quiser tomar de manhã e a noite deixar o limão lá na geladeira o dia inteiro proliferando bactérias não vou me responsabilizar a fórmula que eu passei e o jeito de tomar que eu passei está nos vídeos expliquei também aqui tem que dissolver sim se você quiser aliar o emagrecimento tem que tomar com limão sim certo então gente é isso aí que eu to anotei aqui dá pra falar do jeito que eu fiz nos vídeos eu vou deixar linkado aqui embaixo os quatro vídeos que eu fiz no canal vão estar linkados aqui embaixo se você fizer da forma que eu falei da forma que eu ensinei no vídeo que eu não quero ser a dona da razão dona da verdade nenhuma de nada mas é a forma que eu fiz e deu certo eu garanto pra você que você também vai conseguir o efeito desejado certo agora se você quiser inventar a receita trocar a maneira de tomar então aí eu já não me responsabilizo mais eu espero do fundo do meu coração ter esclarecido todas as suas dúvidas caso ficou alguma pra trás vou deixar também meu insta e a página aqui no facebook você pode me chamar por lá que eu vou estar respondendo assim mais demoradamente bem explicado mesmo certo quero aproveitar aqui gente pra deixar é cadê o nome da minha amiga gente eu perdi o nome da minha amiga não é possível gente não tô achando o nome dela já eu acho que são muitas páginas isso que eu notei aqui mas então se você quiser o efeito desejado tá lá né você pode achei gente aqui a minha amiga Aninha Lemes da cidade de Machado cidade vizinha da minha cidade aqui me mandou um super beijo falou que é minha vizinha e que vizinha aqui da cidade então Aninha Lemes um grande beijo pra você eu falei pra você no vídeo anterior pra você ficar atenta ativar o sininho de notificações que eu ia mandando um beijão pra você aqui no vídeo que eu fiz então Aninha Lemes o meu beijão pra você certo da cidade de Machado aqui no sul de Minas Gerais que é perto da minha cidade gente eu sou de Varginha cidade do ET certo se alguém também for daqui quiser colocar aí embaixo gente vamos brincar disso olha você me escreve nos comentários ou lá no insta ou na página de qual cidade você é o estado pra poder quem sabe não tem gente aqui de pertinho aqui de mim minha vizinha aqui de cidade ou vizinha das cidades da redondeza assim como Aninha Lemes minha amiga de Machado certo Aninha olha eu espero um dia a gente se conhecer pessoalmente tá bom então é isso gente o vídeo de hoje foi esse ficou assim quase 25 minutos vocês me perdoem mas são muitas dúvidas que eu quis esclarecer porque eu não quero passar em verdades aqui e eu não quero que você tome de forma errada depois eu ia falar que o resultado não foi o que você queria ah outra coisa tem me pedido muitas pessoas tem me pedido muito porque é que eu não posto a foto do antes e do depois gente eu já postei no vídeo anterior mas se você que é meu amigo minha amiga que tá me pedindo tanto pra que eu poste a foto do antes e do depois eu vou fazer mais esse sacrifício porque eu odeio gente muito aquelas fotos do meu antes essas fotos do antes uma foi em janeiro uma que eu tô toda de preto com uma barrigona desse tamanho foi em janeiro desse ano de 2019 e a outra foi em fevereiro eu tinha ido à praia uma que eu tô sentada com um pijama verde na porta lá na garagem da kitnet na kitnet do prédio onde a gente ficou hospedado lá eu batuto na praia e a gente foi agora em fevereiro deste ano que passou gente eu tô parecendo um boite tão gordinho que eu tava então eu odeio muito aquelas fotos mas por você eu vou postar essa foto aqui no final desse vídeo certo? então vou deixar também a foto de hoje você pode ver eu vou levantar um pouquinho aqui ó você vê que essa sou eu essa roupa é que eu estou fazendo o vídeo hoje eu vou pedir alguém uma filha minha alguém que estiver aqui não sei quem uma esposa alguém pra tirar uma foto de mim de corpo inteiro pra eu mostrar pra vocês que realmente valeu se você tomar do jeito que eu tomo fizer do jeito que eu faço vai valer apenas sim gente e fiquem ligados aí você que não é inscrito já se inscreve ative o sininho de notificações vai na opção todas cliquem lá que aí vocês não vão perder nenhum vídeo que eu postar aqui no youtube vai estar notificando pra vocês e olha eu vou trazer uma dica muito legal de uma medicação que eu tomei que eu tava com a garganta tampada no penúltimo vídeo que eu fiz eu tava muito rouca parecendo um homem falando de tão grossa tava minha voz eu fiquei duas semanas sem voz minha voz sumiu totalmente eu abri a boca não saia nada doia muito aqui garganta muito inflamada não tomei remédio tomei mas não adiantou então eu fiz essa dica natural vou trazer pra vocês vou trazer uma dica muito legal sobre unhas porque eu amo unha grande gente e eu vou trazer uma dica sobre as unhas e a esmatação pra que o esmalte dure mais enfim tem várias dicas legais que eu preparei pra essa semana certo? vou estar trazendo pra vocês aqui então é muito importante ativar o sininho se inscrever ativar o sininho senão você não vai receber notificação dos novos vídeos ok gente? olha o vídeo ficou grande espero que me perdoe por isso mas eu quis fazer isso mesmo pra eu poder estar explicando a vocês ficou alguma dúvida? beleza então vocês olhem aí vou deixar no box de informações o meu instagram e a página no facebook vou deixar linkado também os outros vídeos que eu fiz pra você que chegou agora de como ingerir o colágeno eu fiz cílio e vou deixar aqui no final desse vídeo a foto do antes certo? se é importante eu vou trazer pra vocês verem como eu tava e vou trazer a foto de hoje que é onde eu tô me sentindo muito bem com o corpo que eu estou fazendo até hoje o uso dessas dicas naturais ok gente? por hoje é só um grande beijo no coração de todos vocês um ótimo domingo uma excelente tarde do domingo você aproveite bastante que você curta bastante sozinho com a sua família no seu trabalho onde quer que você esteja seja sempre feliz grande beijo agradeço a 5 mil inscritos gente rumo agora aos 10 mil e fiquem ligados que eu vou estar soltando aqui daqui a uns dias uma surpresa muito legal pra você que é inscrito no meu canal ok? então gente até o próximo vídeo fiquem todos com Deus tchau 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 tchau